O Descubra UFSM 2017 já começou e nesta quarta edição é esperado mais de 200 escolas e um público superior a 25 mil pessoas. E estudantes de todo o estado, vêm aqui ao UFSM conferir o que há de melhor na universidade. Vamos conferir a abertura do evento. A gente está muito feliz porque a gente além de consolidar a marca do Descubra, consolida também um evento que se formou, se construiu como uma feira interativa, que faz com que as pessoas realmente queiram vir até o UFSM, que a comunidade esteja perto do UFSM, visite os centros, conheça os cursos, os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então se consolidou realmente como uma feira referência na região, tanto que nós tivemos 25 mil pessoas na edição passada e nessa edição prometemos mais, porque nós temos já a reserva de 300 ônibus, nós temos 20 ônibus a mais do que o ano passado, mais escolas também, em torno de 300 escolas também, então um número muito expressivo de movimentação. Sem dúvida, isso facilita a orientação dos nossos jovens estudantes para fazerem a opção em termos de curso, de profissão e tudo mais. Por outro lado, isso também favorece a universidade, uma vez que a missão da universidade não apenas garantir um bom processo de acesso justo, equilibrado, mas também que esse aluno, ao fazer a opção pelo seu curso, possa concluí-lo, ou seja, reduzindo as taxas de evasão e melhorando a taxa de diplomação na universidade, e que é um indicador bastante importante para a estrutura da instituição. Esses adolescentes, eu te diria assim, esses alunos, estudantes, eles estão vislumbrando um futuro que nós podemos oferecer, e que então nós possamos oferecer da melhor maneira possível, completamente engajados naquilo que eles queiram, e o interessante disso tudo é que todos os nossos cursos, os 119 cursos da instituição, se movimentam com relação a isso, montam seus estantes, quer dizer, nós temos uma interação muito grande até com os nossos próprios alunos, porque são os nossos próprios acadêmicos que montam esses estantes. Então é uma interação muito importante, eu acho, eu acho que além de ser interdisciplinar. O Descubra vai até o próximo sábado, com horário de funcionamento, das 9h às 5h da tarde, no Centro de Eventos da UFSM.